que você vai gastar muito dinheiro com isso, você vai naquilo que realmente vai dar resultado de verdade pra você. Então, você vai corrigir aquilo, tomar o remédio pra dor que você sente. E é aí que você realmente tem as transformações. É aí que você sente os resultados do Feng Shui na sua casa. Por isso que esse é o jeito certo de começar a harmonizar a sua casa. Muito antes de aplicar o baguá, é saber isso. Se você não sabe isso, você sai fazendo as coisas, você gasta dinheiro, você fica desesperado, você deixa os outros loucos, você deixa o teu marido com raiva do Feng Shui, você briga com teus filhos, você briga com todo mundo, você cria desarmonia. Ao tentar harmonizar a sua casa, você cria desarmonia e não vê resultado nenhum. Por quê? Porque você pula a etapa mais importante. Porque se tem uma área que tá muito ruim na tua vida, ela começa a gerar reflexos, problemas em todas as outras áreas. Por exemplo, se você tá com as finanças muito ruim, você começa a ficar estressada. Isso começa a afetar na tua saúde emocional. Você começa a ficar irritada. Isso começa a afetar no teu relacionamento com as outras pessoas ao seu redor. Você começa a brigar com todo mundo. Isso começa a afetar no teu relacionamento com a tua família. E aí, tá tudo errado. Minha saúde tá ruim, meu relacionamento tá ruim, mas a raiz de tudo é as finanças. Ou, às vezes, é o contrário. Às vezes, você tá com um problema muito grande no teu relacionamento com o teu filho. Você não consegue educar teu filho, você se estressa demais com ele. E aí, isso começa a atacar teu estômago. Você começa a ficar com um problema de saúde. E aí, você não consegue se concentrar no teu trabalho, porque toda hora você fica pensando nisso, ou tem que ficar na ligação, que você é ocupada com teu filho, o que ele tá fazendo em casa, ligando, ver se fez, se não fez. E aí, isso começa a afetar o teu rendimento do trabalho. Afeta o teu rendimento do trabalho? Você perde o emprego, ou você não consegue tirar a tua comissão. Isso começa a atrapalhar as tuas finanças. Então, você tá com um problema de saúde, problema nas finanças, só que a raiz de tudo isso é o teu relacionamento com o seu filho. Então, a primeiríssima coisa que a gente tem que encontrar no Feng Shui é o nosso oxigênio. Qual que é a área mais prejudicial, que tá tirando teu sono, que tá, inclusive, desencadeando problemas, nas outras áreas também. E aí, a gente vai focar nela. Ao invés de dispersar a nossa atenção, nosso dinheiro e nossa energia em nove áreas, e conseguir pouquinho resultado em cada uma delas, a gente vai focar todos os nossos esforços no nosso oxigênio. E aí, a gente vai ver um resultado muito expressivo nele. E como o resultado dele vai ser muito expressivo, o problema é que ele tava desencadeando pras outras áreas, naturalmente, também vão ter melhorias. Por isso que a gente vai focar em descobrir o nosso oxigênio. Pra descobrir o nosso oxigênio, é importante entender o que a gente pode trabalhar em cada uma das nove áreas do Maguá. Porque talvez hoje vocês achem que é o financeiro. Talvez hoje vocês achem que é o relacionamento. Talvez hoje vocês achem que o problema de vocês é a saúde. Mas eu vou explicar pra vocês aqui o que você pode trabalhar em cada uma dessas nove áreas e talvez você descubra que é uma outra área, que você precisa ativar a criatividade, que você precisa harmonizar a área dos amigos, que era uma área que você nem tinha sonhado em harmonizar nesse momento. Era a última área que você tinha pensado. Então, eu vou explicar. E eu vou passar, gente, meio rapidinho aqui o que você pode trabalhar em cada uma das áreas. Você pode harmonizar a tua área da saúde quando você ou alguém da sua casa sente desequilíbrio na sua vida, muitos medos, não sabe explicar, tem um medo que você não sabe nem de onde que vem o medo, fobias, muita angústia dentro de você, ansiedade e questões relacionadas à saúde física, saúde mental e saúde emocional. Se você ou alguém da sua casa sente alguma dessas coisas, o teu oxigênio vai ser a área da saúde. Agora, você vai harmonizar a área do trabalho quando você ou alguém da sua casa sente faltas de oportunidades profissionais. Parece que não surgem oportunidades para vocês. Você se sente com as opções limitadas do que fazer. Parece que tem que trabalhar nisso porque é a única coisa que tem. Não tem outras opções. Quando você tem muito medo do novo. Às vezes, até por ser promovida, você fica com medo. Tem medo das mudanças, medo de mudar para uma cidade nova, medo de mudar para uma casa nova, mas um medo, assim, que toma conta de você, que você acha que é melhor você ficar no ruim do que você mudar para uma coisa que você sabe que é melhor, mas você tem muito medo. Insatisfação profissional, dificuldades de conseguir um emprego, uma vaga, um concurso, um processo seletivo. E lembrando, aqui a gente está falando, isso pode ser para você, ou às vezes um filho, uma filha, o teu marido, a tua esposa. Se você vê alguém com essas dificuldades, você também pode harmonizar a tua casa com a intenção para as outras pessoas. Quando tem problemas de diabetes, problemas de estômago, problemas no fígado, no intestino, viroses, exaustão extrema, ansiedade, insônia e falta de absorção de nutrientes. Se você sente alguma dessas coisas, você vai harmonizar a área do trabalho, desculpe, tá? Área do trabalho. Agora, sobre a área da criatividade. Você vai harmonizar a área da criatividade quando você ou alguém da tua casa começa muitas coisas e não termina. Começa um curso e não termina, começa um livro e não termina, começa a faxinar a casa e não termina, começa qualquer coisa, começa várias coisas e não termina nada. Quando você sabe que você precisa fazer uma coisa e não tem força para terminar, deixa tudo pela metade. Quando você tem dificuldade no relacionamento com os seus filhos, quando os teus filhos brigam muito entre eles, conflito entre irmãos. Quando você tem muita dificuldade de planejar o teu futuro, dificuldade de comunicação, de se expressar, de falar o que você quer ou de falar o que você não quer, doenças relacionadas com a boca, com os dentes, com a gengiva, a garganta e tireoide, ou até dores no pescoço e habilidade para falar. Tudo isso está relacionado com a área da criatividade. Tá? Agora, a área da espiritualidade. Você vai harmonizar a área da espiritualidade quando você ou alguém da sua casa sente muita insegurança, é muito indecisa, tem os pensamentos muito confusos, se sente perdida nas suas escolhas, se sente muito cobrada, tanto pelos outros, quanto você se cobra demais pelas coisas. Quando você sente que a tua vida está estagnada, sente que a tua vida está paralisada. Problemas relacionadas ao ouvido também, infecção de ouvido, perda de audição, dores de cabeça e aneurisma. Tudo isso está relacionado com a área da espiritualidade. Lembrando, gente, estou falando rapidinho aqui, depois eu vou dar um arquivo onde está escrito tudo isso para vocês. Podem ficar tranquilas. Agora é sobre a área dos amigos. Você vai harmonizar essa área quando você ou alguém da sua casa se sente muito sozinha, um sentimento de solidão, se sente abandonada, se sente isolada. Quando você se sente desprotegida, quando você tem dificuldade para encontrar novas oportunidades. Se você trabalha nessa área ou você empreende e não tem muitos clientes para um ambiente comercial, não tem muitos clientes. Se você tem muita dificuldade para viajar, nunca viaja, tem vontade, mas nunca consegue viajar. Problemas relacionados com a fé, falta de fé ou falta de conexão com a fé, com algo maior. e problemas relacionados com o pai, a figura paterna. Sobre a área, isso é a área dos amigos. Tchau, 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 tchau Obrigado.